Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Galera, hoje eu vou falar aqui sobre a distribuição Linux Kodak ou Kodashi 6.0, que é uma distribuição que tem o foco a garantir para você privacidade na sua navegação com a internet, ele já vem configurado com VPN, com Reditor, com DNS encriptografado, então a gente vai conhecer um pouquinho essa distribuição de Linux. Deixa eu tirar minha câmera aqui, o site é digi77.com barra linux Kodak. Ele é baseado no Shubuntu 1804, é que fala um pouquinho que ele vai garantir para você uma internet de modo anônimo, vai forçar a conexão via VPN com o DNS encriptografado, baseado no XFCE, então é uma distribuição que vai garantir para você segurança e criptografia. O motivo também de eu estar abordando essa distribuição é que eu estou desenvolvendo um curso de segurança e análise forense que vai fazer parte do nosso pacote. Hoje o nosso pacote já está com 17 cursos, inclusive nós temos já o curso de Firewall com IPTables com técnicas avançadas, então é só acessar lá o certificaçãonet.br, o pacote custa R$249,99, você pode parcelar no cartão em até 12 vezes, e você vai ter acesso a todos esses cursos do pacote e os cursos que forem sair esse ano. Então comprou o pacote agora, todos os novos cursos vocês também têm acesso. Além disso, nós temos aí o curso online ao vivo, que vai iniciar agora dia 9 do 3, vão ser aulas aos sábados, das 9 da manhã às 13 horas. As aulas vão ser gravadas também, então se você perder algum sábado não tem problema que você pode assistir a aula, tá? É muito conteúdo esse curso e o valor é bem razoável, R$100 que você pode pagar via depósito bancário ou R$145 via parcelamento. Ok? Então é isso aí galera, dá tempo ainda de vocês fazerem esse curso, que é o curso de Engenharia Linux. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa distribuição. Na verdade eu já até criei a máquina virtual, vou subir aqui pela primeira vez para vocês. Então aqui é a tela do Linux Kodak, acabei de fazer o boot, essa é a tela pós-boot dele, ele roda via live, tá? Então deixa eu melhorar aqui essa resolução do monitor, porque senão a gente não vai conseguir ver nada aqui, né? Então vamos lá, settings... E vamos ver se a gente acha que é a display... Tá 800 e 600, aí não dá, né? Vamos colocar aqui uma resolução melhor. Deixa eu colocar aqui um... 1300, vamos ver como fica. Bom, bem melhor, né? Muito bem. Então o que que tem interessante essa distribuição? Como eu disse, é uma distribuição que tem o foco, segurança, você navegar de forma anônima. Essa é a primeira tela após o boot, ele vem com várias ferramentas também de segurança da informação. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos depois explicando algumas dessas ferramentas com calma aí, né? Então esse primeiro vídeo vai ser mais um vídeo de amostra dessa distribuição. E para que vocês conheçam mais essa distribuição que permite a você navegar aí de forma anônima, o que é bem interessante. Bom, assim que você faz o boot, ele vem com bastante informação aqui na tela, né? Com informação... Nós temos aqui o nome da distribuição, né? Que fala que você vai navegar de forma anônima. Uso de utilização de CPU, memória, né? Tá dizendo aqui consumo de CPU, né? Alguns detalhes sobre a memória, os discos que estão sendo utilizados. Aí aqui a gente também tem o Gator que está sendo utilizado, a VPN, o IP da VPN. Cada vez que você fizer o boot vai ter uma VPN já configurada para você navegar. Ó, a utilização da VPN aqui. Reditor, o IP nosso da Reditor. DNS criptografado. Então, bem interessante aqui. Já posso navegar aí de forma segura e anônima. Bastante ferramenta aqui de segurança. Então, a gente já tem aqui os navegadores. Eu posso navegar com o Firefox com o VPN ou com o Tor já configurado. Eu tenho aqui Tor Tools, né? Que seria... Eu posso escolher a localização da minha navegação ou deixar de forma randônica, né? Que é o padrão, o Tor. Cada vez que eu abrir o Tor, ele vai configurar para mim uma rede, tá? Mas, se você quiser definir uma rede, você pode aqui também. Isso é bem interessante, tá? Ferramentas de VPN. Então, ele já vem com a VPN já pronta para você utilizar. Aqui é ferramentas do DNS. A gente tem aqui algumas aplicações de utilização de segurança. Isso merece um vídeo com calma para mim vir falar dessas aplicações. Mais algumas ferramentas para inicializar serviço, como o SSH, parar serviço. Ele vem aqui com o E2P também. Eu posso parar. Então, o GuinoNet. Posso liberar esse serviço ou parar. Que, inclusive, mostra as portas. As portas que estão abertas no momento. No momento, eu só tenho uma porta aberta. A porta 443. Tá? Então, a gente consegue também pela tela aqui inicial verificar. Tem mais algumas ferramentas aqui. Quarta do pânico. Tem algumas ferramentas aqui. Informação de IP. Informação de portas. Habilitar e desabilitar serviços IPv6. Então, tem bastante informação aqui. Mas, claro, que isso merece uma análise com calma. No próximo vídeo, posterior aí. Da distribuição. Bom, ele vem com um pacote aqui bem intenso aqui. Com bastante programas. Então, vem com suíte de escritório. É baseado em XFCE. Então, é bem leve. Tá? Com o LibreOffice completo. Então, bem tranquilo. As ferramentas aqui. Que dá para você utilizar tranquilamente. Como uma distribuição desktop. Se você quiser. Com tranquilidade. Bom, vamos lá. Vamos iniciar uma navegação aqui via Tor. Ó, eu vou abrir aqui o Tor. VPN Browser. Você vai ver que já abriu aqui mais portas, né? Vai abrir porta aqui. Vai mostrar a VPN que eu estou usando aqui. O IP dessa VPN. Então, vamos aguardar um pouquinho. Vale lembrar que a navegação. Ela demora um pouco, né? Porque é uma navegação que além de usar a rede Tor. Está utilizando o VPN. Então, vai garantir para mim. Muita privacidade na minha navegação. Dificilmente eu vou ser rastreado com isso. Então, vamos aguardar aqui. Olha lá. Já está mostrando aqui as portas que estão sendo abertas. E quais os IPs estão utilizando essas portas. Se trata aí de toda a conexão que eu estou fazendo. Para chegar aí na minha navegação. Tá lá. E também ele utiliza o Duque Duque Go. Né? Que é um... Seria um buscador um pouco mais seguro aí. Beleza? Então, aqui eu já posso começar a navegar. Vou abrir um site aqui qualquer. Claro, como eu disse. Nessa navegação ela pode ficar um pouco mais lenta. Porque está utilizando a rede Tor. Tá? Então, vem bloqueada aqui para não rodar scripts. É bem seguro para a gente navegar de forma privativa. Então, é uma distribuição que está sendo bastante utilizada. Inclusive por militares. Eu já vi uma reportagem sobre isso. Que mandam informações do campo e tal. E precisam de segurança, né? E... E eu achei bem interessante aí. Falar um pouquinho para vocês. Bom, aqui já estamos navegando. Com uma forma bem segura de navegação. Bom, galera. Fazer a instalação. Eu não acho que... Não seria aconselhável você ou maximizar aqui. Ele vai falar que quando você maximiza... É... Através... Pode... Pode saber a resolução que a gente está sendo utilizada, né? Tem essa preocupação de ter esse informe aí para a gente. E... Eu acredito que não seja interessante fazer a instalação do sistema. Porque o objetivo aqui é justamente a gente trabalhar de forma o mais privativo possível. E o mais seguro possível para que a gente não venha a ser rastreado, né? Então, ele tem aqui também um install Kodact online. Instalação, né? Aguardar ele inicializar aqui. Está parando a VPN. Está desabilitando a VPN. Está desabilitando o firewall. E está iniciando o processo de instalação. Então, todas as mensagens, elas vêm na tela com esses alertas. É bem interessante porque você fica sabendo tudinho que está acontecendo. E aí ele vai carregar aí o processo de instalação. O que eu já não acho algo interessante fazer com esse tipo de distribuição. Porque o objetivo dela aqui é bem claro. Que é ser uma distribuição para garantir para você segurança. Então, é uma distribuição que é interessante você ter no seu pendrive. Quando você for para qualquer tipo de estabelecimento, uma lan house, etc. Ou ter uma máquina virtual caso você vá fazer alguma navegação que te exija ter privacidade e que você quer ser realmente de fato anônimo enquanto você estiver fazendo esse tipo de navegação. Então, a instalação aqui já não seria aconselhável. Mas, se você quiser ter essa distribuição como uma distribuição padrão para você, vai garantir mais segurança. Raro, porque já vem configurado para você navegar com VPN. Já vem configurado para você Tor, rede DNS. Então, é bem interessante. Então, aqui eu, por exemplo, a VPN aqui. Vamos iniciar. Você tem várias opções de VPN aqui. Eu vou colocar aqui e vou iniciar outra sessão de VPN. Então, já vai mudar aqui o meu IP. Vocês vão ver que já vai mudar. No caso aqui, eu estou da Malásia agora. Usando uma VPN da Malásia. A rede Tor. Eu também posso escolher a rede Tor. Ou deixar o Tor de forma randômica. Então, é uma distribuição muito interessante. Porque você vai ter sempre privacidade para você utilizar. Então, esse vídeo é um vídeo bem rápido, um vídeo bem curto. De apresentação mesmo da distribuição. Depois, eu posso vir trazendo mais alguma informação. Porque eu aproveitei para mostrar para vocês que ele vai fazer parte do curso de segurança. Que eu estou falando, que eu estou desenvolvendo. E, em breve, vai estar dentro desse curso de segurança. Inclusive, é um curso que eu estou gravando direto, galera. Estou até sumindo um pouquinho aqui do canal. Estou meio que sem dormir. Estou ficando assim. Estou meio doido. Até meu cabelo hoje. Olha a cara de maluco que eu estou ficando. Mas, é um curso que eu estou me focando bastante. Primeiro, que foi esse de Fire, o com IPTables avançado. Que está muito legal. Que já faz parte do nosso pacote lá com 17 cursos. E o preço não aumenta. Agora, é 17 cursos. E o preço continua o mesmo preço. E, estou empolgado com o curso de Engenharia da Computação. Que a gente vai começar sábado. Então, eu queria falar um pouquinho dessa distribuição para vocês. Pessoal, não perca tempo. Vem estudar com a gente. Fazer o curso de Engenharia da Computação. Ou fazer o comprar o pacote com todos os cursos. Que logo, logo vai ter curso de segurança. Só vai ter coisa interessante que está chegando aí, galera. Vai valer muito a pena. Beleza? Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Vamos que vamos.